Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Milagre Deus vai fazer, milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Como que é seu nome? Meu nome é João De onde você é, João? Eu sou de Goiânia, Goiás Goiânia, Goiás João, primeira vez no monte? Não, já é a terceira vez Terceira vez no monte já Qual o milagre que você vai contar para a gente hoje, João? Eu tenho duas bênçãos aqui Uma primeira, eu tenho que agradecer a Deus Pela vida do meu filho Que bebia muito E andava muito em lugar errado E uma amoezada danada Sempre fazendo coisa errada E eu mergulhei aqui no Rio Sagrado Com a foto dele Para a honra e glória do Senhor Jesus Ele foi libertado E hoje ele é até um patrocinador É mesmo, patrocinador do santuário Do santuário, graças a Deus Aí eu tenho essa honra muito grande Para agradecer a Deus Vim agradecer por esse milagre recebido Alcançado E também vim contar de mim Que a primeira Vamos só fechar do seu filho Como que é o nome dele? Meu nome dele é João Carlos João Carlos Manda um abraço para ele, tá? Fala que eu mandei um abraço Agora, quanto tempo que ele ficou viciado? Ah, isso Foi abaixo de uns 4, 5 anos 5 anos bebendo Chegava em casa bêbado Bêbado Diário, bêbado Todo final de semana bêbado E graças a Deus foi libertado O Senhor veio no Monte Manaim Trouxe a foto dele E mergulhou com a foto dele Com a foto dele E ele foi libertado Graças a Deus Não bebe nada hoje mais Não bebe E além de tudo Tá na igreja Graças a Deus Tá no santuário É patrocinador, né? Patrocinador Graças a Deus Fiquei muito feliz Pela vida do meu filho Tenho que agradecer a Deus Verdade Graças a Deus Graças a Deus E agora o do Senhor, né? Que o Senhor tem muitos milagres Graças a Deus Não dá nem para contar Tanto de milagres que eu já recebi Amém Mas nesse grandioso monte aqui Eu tenho que agradecer Dentro do Rio Sagrado Que eu sofri com a Pocaria de uma tarde de diabetes Que até o nome já começa errado Que é do diabo mesmo E graças a Deus Ficou no Rio Sagrado Nunca mais eu sofri isso Eu vim aqui Mergulhei Deu em compra Deu sete mergulhos E para a honra e glória Do Senhor Jesus Sumiu Nada Não toma remédio Nada Graças a Deus Estou curado Chegou aí no médico de novo Fui no médico O que eles falaram? Não, eles falaram que Estavam baixica Quase que você sabe Normal E eu fiquei feliz com isso Graças a Deus Quanto tempo que o senhor Sofreu com diabetes? Ah, isso foi abaixo De um punhado de anos Foi uns seis, sete anos Por aí Sete anos sofrendo com diabetes E é assim É muito ruim Porque tem que ter uma dieta Balanciada É, muito complicado Muito E tem regime de quase tudo Quase tudo E hoje Graças a Deus Eu estou Come de tudo Estou liberto Para comer de tudo Tudo aquilo que eu tenho vontade Então eu tenho que agradecer A nossa mãe por isso E o Arcanjo Miguel Que alcancei essa benção Maravilhosa Aqui no Rio Sagrado Amém Qual a mensagem que o senhor Deixa para as pessoas Que sofrem com diabetes Também estão nos assistindo Que tem um filho Que é usuário de droga Seja bebida alcoólica Seja outro tipo de droga Estão precisando de um milagre De uma libertação Qual o recado que o senhor Deixa para essas pessoas Seu João O que que eu digo Nesse instante Que deve procurar Deve vir Procure o seu missionário Faz o sacrifício E vem Porque vale a pena Vale a pena vir aqui E dar o seu mergulho Porque se a pessoa Vim com fé E o sacrifício Ele consegue Ele consegue Ele faz o sacrifício Procure o missionário dele E vem ao Rio Sagrado E dá o sétimo mergulho Que para a honra e grota Do Senhor Jesus Eu tenho maior confiança Que é curado Amém Amém Agora conta aqui para mim Seu João O que que significa Esse lugar aqui para o senhor O que que significa O Monte Manaim Na vida do senhor Ah é um lugar Igual O comentário é bem feito É um grande lugar Um lugar dos milagres de Deus Onde se encontra os anjos Onde se encontra A força Aqui é diferente De todo lugar que a gente vai Aqui é diferente Então o que eu acho Aqui é maravilhoso Aqui vim aqui Quantas pessoas Eu já vi ser curada aqui E eu acompanhando Dos anos que já tem Que eu venho aqui Para mim é uma alegria Muito grande Chegar nesse lugar Quando passa aquela porteira Para dentro Nossa Parece que você está pisando Nas neves O quanto é bom Então eu aconselho A quem ainda não veio Vim no Monte Manaim Porque vale a pena Vim aqui no Monte Manaim Vale a pena Deus abençoe o senhor Viu seu João Abraço o filho do senhor Não esquece Eu tenho até um minuto Para te falar Da minha esposa também Que veio aqui no Monte Manaim Com muita fé em Deus Ela veio E no pedido que ela trouxe Ela veio pedindo Que ia levar a chave Do nosso carro na mão E após que ela chegou lá Nós conseguimos comprar o carro Olha só Veio aqui pedir E já chegou lá Já recebeu Ia levar a chave Do nosso carro na mão E para a honra e glória Do senhor Jesus Quando ela chegou lá Nós comprou o carro Que nós queríamos Glória a Deus Que benção Graças a Deus Filho liberto do alcoolismo O senhor foi curado Da diabetes Conseguiu o carro próprio Conseguiu o carro próprio Graças a Deus Foi ótimo Foi maravilha Maravilhoso O Monte Manaim Mudou a vida do senhor Só tem que é Mudou Graças a Deus Foi só a benção Que eu recebi Amém Deus abençoe o senhor Mais uma vez Está aí o senhor João De Goiânia Está de Goiás Contando o milagre dele O filho dele Foi liberto do alcoolismo Ele veio Primeiro Trouxe a foto do filho Fez os mergulhos E o filho dele Parou de beber Parou Não bebe mais Parou Foi liberto do vício A esposa dele Veio para o Monte Manaim Determinada E falou Vou voltar de Manaim Com a chave do nosso carro Na mão Na mão Quando chegou lá Comprou o carro Só milagre O senhor João Tinha um problema De diabetes Quatro anos Com diabetes Quatro anos Ou mais Quatro anos O senhor se recorda E aí Veio no Monte Manaim Realizou os mergulhos Também Hoje ele não toma remédio Mais Que a pessoa Que tem diabetes Toma Hoje a dieta dele Não precisa fazer mais Ele come de tudo Normalmente Tranquilo Está aqui Contando os milagres dele Feliz Vai voltar no Monte Manaim Em nome de Jesus É só a primeira oportunidade Eu estou aqui de volta Amém Amém Monte Manaim É isso O senhor João já falou Fazido o parque Cumprido hoje o meu parque Fazer o parque com a Cães Miguel É muito bom Eu garanti que vinha em 2015 Mais um ano de vida agora Mais um ano de vida Está garantido para 2016 Está garantido Em nome de Jesus Amém É isso aí Monte Manaim É o lugar dos grandes milagres de Deus Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Em Manaim Milagre